Em meio a muita mordonia, o Camputini assim vivia Mas tudo ele perdeu, quando a dona morreu sem rumo Ele ficou, Puccini desandou Ao fundo ele chegou, mas um dono ele achou Agora tem uma família, é pobre e muito feliz É da alta, mas vivia em baixa, Puccini Onde está Puccini? Espere, mas e eu? Tenho que fazer xixi Oh, tão perto e ao mesmo tempo tão longe Paciência é um teste pra personalidade Ela volta logo Socorro, me ajudem, minha bexiga vai estourar Socorro, me ajudem, me tirem daqui, socorro Cadê o Puccini, pai? Eu não o vejo desde cedo Puccini, cadê você? Puccini, onde está você? Puccini, volte agora pra casa Espero que ele esteja bem Cachorro desaparecido Billy, deixa eu ver o seu desenho do Puccini Ah, espera um pouco, mãe Sabe, eu vou sentir saudades daquele baixinho Apesar de ele estar sempre bagunçando tudo Se lembram do Sr. Slade, o meu chefe? Aquele com um olho... Bom, vocês sabem Aquele que tem um olho de vidro? Esse mesmo O Puccini e eu o levamos pra pescar uma vez, lembram? Eu estava tentando ligar o motor O Puccini não conseguiu resistir a minha isca secreta Iscas E o Sr. Slade estava se divertindo como nunca Sabe, eu não entro num barco desde... Desde... É, eu sei, desde o acidente Olhe, não se preocupe Vai ter que se preocupar só com os peixes Que nós vamos pegar aqui Foi então que o Puccini tropeçou No balde de iscas E foi um deus nos acuda Ah, meu olho de vidro! Caramba, não se preocupe, Sr. Slade Esse peixão não vai fugir do velho White Nós pescamos o maior peixe que o lago Shulhorn já teve Tá certo que este cão me fez perder o emprego Mas se não fosse por ele, eu não teria batido o recorte Billy, esse aí não é o Puccini Eu sei, pai Só que eu pensei que desse jeito Poderiam devolver pra gente um cachorro mais forte e mais bravo que o Puccini O Puccini é bem forte Se lembra da vez em que estava brincando no quintal do banco e os Rottweilers estavam prestes Quem apareceu pra te salvar? Billy? Billy? É mesmo? Agora que eu lembrei, pai E lembra aquela vez em que o Puccini comeu todo o doce que havíamos separado para distribuir no Halloween? Creio que Freud classificaria isso como um grito de ajuda Ah, meu Deus! Ele vai explodir! Ele vai explodir! Que prisão quis pra eu subir! É! 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 Ah, que legal! Cheguei! Cadê todo mundo? Ah, foi o Puccini, pai Que cachorro feio! Ah, e é aquela noite em que a gente tava assistindo a filmes de terror na TV E o Puccini comeu tanto salgadinho de queijo que ele... Ah, foi o Puccini, não foi? Ah, foi o Puccini, não foi? Ah, foi o Puccini, não foi? Ah, foi o Puccini, é cachorro porco, moito Cachorro porco, moito Eu me lembro da vez em que fui à lavanderia e o Puccini pulou na secadora assim que eu visse. Lili? Ah, você já colocou as roupas na secadora. Iniciar. Bom, o Puccini pode ter ido embora, mas todos nós gostávamos dele. Eu estou chorando porque ele arruinou o meu melhor vestido. Esse desenho aqui está melhor. É, está mais parecido. Mais ou menos. Bom, vamos comprar um bichinho novo. Oh, eu quero um corvo. Eu sempre quis um unicórnio. Querida, desculpe, mas não existem unicórnios nesta parte do país. Mãe, podemos comprar uma sucuri? Não! Eu vou dirigindo. O Puccini! Como ele entrou dentro do carro? Ainda podemos comprar uma sucuri? Lili, não vamos comprar uma cobra. Ah, sabia que não esqueceriam de mim. Sonhos de cachorro Estou com vontade de... Uma... É, massagem nas costas. Poderia fazer a gentileza? Isso é que é vida. Faz a um no vapor. O meu favorito. Eu gostaria que você não batesse a pata, Puccini. Isso não é nada civilizado. Eu lamento profundamente, senhora. Mas o chefe se superou desta vez. Puccini! Pare de bater a pata! Puccini, acorda! Acorda, Puccini! Você está tendo um pesadelo! Acorda! 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 Agora posso finalmente escapar desse pesadelo terrível e voltar ao meu faizão no vapor. Meus cumprimentos ao chefe. A refeição estava esplêndida. Não concorda, Puccini? Esplêndida, sim. Eu suponho. Puccini, é hora do nosso passeio após o jantar. Motorista, pare aqui. Eu desejo fazer umas compras. Oh, motorista, pode levar o Puccini para dar uma volta no quarteirão? Ele precisa se exercitar. Tchauzinho, Puccini. Que gente estranha! Eles parecem estar experimentando uma espécie de afeto. Bastante peculiar. Embora fascinante. Vamos lá, Puccini. Abra! Uma cheve? A chave de um carro esporte coberto de diamante só pra você. Que beleza! Pena que não posso dirigir. Oh, Puccini, não seja vulgar. Lembre-se que nós não somos absolutamente cidadãos comuns. Tem toda razão. Por favor, perdoe a minha indescrição grosseira. E veja o que mais eu trouxe pra você, Puccini. Este presente é super especial. O que é? O que é? Então você está aí, Puccini. Isso aqui vai evitar que você tenha esses pesadelos chatos. Hum. 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 Tenho que encontrar outro esconderijo e voltar para a segurança dos meus sonhos. Aí está você, Puccini. Acorde, Puccini. Puccini, Puccini. Acorda. Acorda. Que nojo. Parece que você está precisando de um banho. Puxa, que perdoe. Tem que haver um lugar onde o Billy não me encontre. Um lugar perfeito. Mas como vou conseguir? Tranquilidade. Finalmente. Feliz aniversário, Puccini. Quanta consideração a sua. Como fazer o tempo? Acredito. Estamos perdendo controle. Solve-se quem puder! Puccini! Cadê você, meu amigo? Oh, meu Deus! O Billy está morto! Ah, mas que cachorro bobo! Você só estava tendo um pesadelo! Mãe, pai, venham aqui depressa! Olha só o que eu encontrei! Oh, minha nossa! Billy, o que você fez com o Puccini? Esse não é o Puccini. Esse cachorro me seguiu até em casa. Eu posso ficar com ele, papai. Ah, eu não sei não, Billy. Mas ele não tem ninguém. Ele está sozinho no mundo. E o melhor de tudo, ele come lixo! Ah, bem... Pensando bem, ele não vai nos custar nada. Wendy, o que você acha disso? Sinceramente, eu adorei ele! Ele é tão fofinho! Ai, cachorrinho bonitinho! Adorei ele! E que nome vamos dar pro nosso novo cãozinho? Um nome bem masculino. Um nome bem legal! Que tal... Cão Perdido? Tá legal! Agora aperta minha mão, garoto! Anda, vamos! Puxa, Cão Perdido! Você é inteligente! Agora é a sua vez, Puccini! Me dá a pata! Eu não farei isso! Caso tenha esquecido, eu sei muito bem onde essas mãos estiveram! Cão Perdido, rola! Anda, eu quero ver! Eu, hein? Minha nossa, Cão Perdido! Você tem um QI bem alto! Hum... Mais um Einstein! Muito bem, Puccini! Agora é a sua vez! Eu quero ver você rolar! Role, role! Eu poderia rolar, mas, francamente, eu não vejo razão pra isso! Se faça de morto! Bang, bang! Eu não sei se você sabe, mas o Laurence Olivier também está rolando no seu túmulo! Ah, isso é que eu chamo de se fazer de morto! Agora é a sua vez, Puccini! Bang, bang! 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 Ah, não precisa se sentir mal, Puccini! Nem todos os cachorros são inteligentes! Vai buscar, Cão Perdido! Vai buscar! Puxa, como você pode ser tão imbecil! Eu? Não sou eu que está aí fora correndo feito um bobo! Ele é que é o imbecil! Que legal! Não se mexe, Cão Perdido! Eu volto já! Não tem que dar ouvidos a ele! Está acabando com a reputação dos cães! Vem, olha só! Puxa, não é que é verdade? Ele quase parece humano! Além de ser muito inteligente, ele também é muito talentoso! Eu vou acabar com essa loucura! Você, você ouviu isso? Eu não acredito! Esse cachorro acabou de dizer, eu amo você! Tem razão! Eu também ouvi! Foi tão claro quanto o dia! O quê? Eu não ouvi nada! Vocês são loucos, é? Ele está apenas latindo! Olha, Walter! Ele ama a gente! Minha nossa! Eles são mais imbecis do que o cachorro! Eu queria que o Puccini também soubesse falar! Eu amo você! Ah, ele ama o Puccini também! Ah, que droga! Ah, que droga! Ah! 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 Escute aqui! Esse tipo de comportamento pode ser adequado no lugar de onde você vem. Mas, não será tolerado aqui, entendeu? Ah! Ah! Eu amo a voz! Puxa vida, até parece que nós não falemos a mesma língua! Ei, você me perdoe, mas a lata de lixo é ali! Ah, veja só como ele implora pela comida! O Puccini não sabe fazer isso! Eu? Implorar? Nunca! Toma, garoto! Pode ficar com o resto dos meus ovos de soja mexidos! É, um caso de caridade! Nossa, ele adorou! Ei garoto, pode ficar com o resto dos meus ovos! Coloque um pouquinho de carne nesses ossos! Ah, mas que gracinha! Nosso novo cachorro até limpa a própria sujeira! O Puccini não faz isso! Olá, senhora! Estamos investigando o desaparecimento de um cão muito rico, de boa raça, pertencente a alta classe, digamos, a nata da sociedade! Seus antigos donos estão procurando por ele pelo mundo inteiro! É hoje o dia mais feliz da minha vida! Eu fui encontrado! É ele! Finalmente, minhas merecidas sobremessas! Justacove! Meu bem! Diga, onde é que você estava? Ei, pare! Eu pertenço ao seu mundo! Eu acho que o Puccini não é tão imbecil quanto a gente pensava! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!